Olá, boa noite. Boa noite para todos. Eu sou a pregadora Tia Lu e hoje, como prometido aqui na nossa página Todos por uma Cidade Melhor, eu trouxe aqui um convidado muito especial, o Sargento Antunes, primeiro sargento da Polícia Militar de São Paulo, formado pela Universidade São Marco no curso de Políticas Públicas de Segurança Pública. Olha, o sargento é bem preparado, né, sargento? A gente estudou um pouquinho. Que bom. E o sargento hoje, ele vai trazer aqui, o sargento Antunes, guarda bem esse nome, gente, vocês vão ouvir falar muito dele ainda, e ele trouxe aqui, vai trazer, né, algumas dicas sobre segurança, né, você que quer participar aí, você pode mandar suas perguntas, sugestões para o sargento, tá bom? E ele vai estar trazendo aqui algumas dicas para nós nesta noite. Pode começar, sargento, dando algumas dicas, falando de você um pouquinho, né, a cidade. Bom, eu tô já há algum tempo, né, trabalhando nessa área aí, principalmente nessa área da Zona Sul. Há seis meses aí eu fui transferido para a Zona Leste da cidade, trabalhando ali na Primeira Cia. E nós é... Vimos que esse bairro aí é um bairro meio problemático, em virtude de duas situações, né? São elas, as ruas todas aí, elas têm as avenidas e depois todas sem saída, né? É uma rua que você tem que voltar. Isso atrapalha muito o patrulhamento. Então, Tia Lu, quando você for vereador aí, batalha para que faça a ligação dessas ruas aí, melhora muito o patrulhamento da região. Bom, eu preparei aqui algum tema, alguns temas, né, com relação à segurança pública. Perturbação de sossego, que é uma grande... O grande problema da moda agora é perturbação de sossego, que é o seu vizinho barulhento, é o pancadão, o funk. Isso aí atrapalha muito a vida das pessoas, né? Também o furto, que ocorre muito nas residências, o roubo, né? O furto que ele caminha quando a pessoa não está em casa é furto. Quando a pessoa está em casa, ele sai do furto e passa para o roubo, né? Também trouxe aí o tráfico de entorpecente, que é uma das vertentes aí que atrapalha muito, está destruindo a nossa juventude, né? E para encerrar o porte e o posse de drogas, para vocês terem uma noção. Dicas de segurança a gente vai dar bastante aí ao longo dessa nossa live aí, né? Então, fica à vontade todo mundo para perguntar. Alguma orientação também, né? Se precisar aí, já joga que a gente responde. Mas assim que for dando a demanda, você que é a nossa entrevistadora, a gente vai falando um pouco aí do que vocês precisam saber para ter uma vida mais segura, né? Tem aqui uma convidada, a Marlene Silva. Vou colocar ela aqui na nossa live. Boa noite, Marlene. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marlene. Obrigada, hein? Você quer fazer alguma pergunta já para o Sargento, Antunes? Quero sim. Grande Sargento, o que o senhor tem aí de proposta para a gente trazer a abertura para o CRAS e para o CREAS atenderem, dá um suporte para essas famílias e não tem tido um retorno rápido. O senhor tem alguma noção sobre isso daí? Tem alguma proposta sobre isso? Então, Marlene, isso aí é um grande desafio da próxima administração, viu? Eu acho que nós estamos perdendo a nossa juventude, as nossas crianças, né? Não é nem a juventude, as nossas crianças estão perdendo tempo maravilhoso aí de escola, de ter uma formação no trabalho, de ter uma formação para o futuro. Eu vejo muito ali perto do McDonald's, né? Da Avenida Andrômeda. Eu acho que ali está um foco maior. Na Avenida Salinas também tem, ouro preto tem, ouro fino, quer dizer, tem. Então, a gente está, é uma demanda que, é, é uma demanda que está chamando a atenção. Com certeza, isso aí vai passar por uma escola de período integral, trazer essas pessoas. A gente tem uma dificuldade muito grande, e eu aí, esses dias eu estava conversando com o conselheiro tutelar, e ele falou da dificuldade de fazer cumprir a lei, né? A própria família, às vezes, incentiva, a gente precisa assistir tanto a criança quanto a família. Então, eu vejo que vai ser um desafio. Eu acho que propor alguma coisa nesse modelo seria a gente conseguir escola de período integral para que essas crianças não ficassem na rua. A gente sabe que tem uma demanda muito grande, ela é muito grande, ela não é pequena, não. E teria que passar realmente aí para um estudo, mas não vai fugir da gente ter escola em período integral, cuidar dessas crianças para evitar a mal maior. Ali já corre um risco muito sério e muito real, né? Já é o atropelamento dessas crianças aí, né? Fica no meio dos carros, pode acontecer a qualquer momento. Isso é o imediato, o que pode acontecer. Agora, temos que ver essas crianças aí com mais carinho. Tanto esses órgãos que você falou, mais o conselho tutelar, a resistência ainda é, são as nossas leis que beneficiam. Eu não sei, aqui o país parece que não é para dar certo, né? Tem leis maravilhosas. Se você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele... Nós, policiais, achamos aquilo lá uma porcaria. Porque tudo que é para ajudar a criança não é feito. Não é feito. Mas tudo que é para beneficiar o vagabundo juvenil, aí é feito. Então, o nosso país parece que criam coisas boas, mas empregam em coisas ruins. Então, nós vamos ter um grande desafio, viu, Tia Ló? Se a gente chegar, nós vamos ter um grande desafio, que é auxiliar o poder público aí e resolver o problema. Não é ficar mentindo para resolver. Quer deixar mais alguma pergunta? Eu gostaria que o Sargento... Quer fazer mais alguma pergunta, Mariana? Tenho, sim. Eu gostaria que o Sargento pontuasse aí o que ele acha do nosso transporte público daqui de São José. Que hoje, infelizmente, muitos ônibus são sucateados, né? Quebram muito. Eu acho que dá para continuar aqui até aquela restabilidade. Termina, Mariana. Eu gostaria de saber se o senhor, como vereador, teria aí uma... Conseguiria levar uma proposta de melhoria para o transporte público, né? Porque eu acho assim, a função do vereador é fiscalizar o que está acontecendo de errado na cidade. Se o senhor conseguiria fazer uma atuação nessa área. Olha, a gente já tem uma demanda aí, que a gente até debateu juntos, né? Que é a questão da linha 318, da Havana, Alfredo Costlopes e demais situações aí que o transporte público deixa a desejar. Lógico que você, alcançando aí a vereança da cidade, aí você vai ter que cobrar. Eu estive conversando esse dia aí, no bairro do União. Eu estive conversando com um gerente de transporte. Ele estava ali fazendo uma compra num depósito de material de construção. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Então, hoje nós já temos um problema seríssimo, que é ele estar alterando, alternando, alterando realmente as linhas de ônibus sem ter uma conversa boa com a população, né? Sem ter esse bate-papo, esse saber o que é realmente melhor, sem propor alguma coisa, sem ouvir. Simplesmente vão fazendo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é a demissão dos cobradores de ônibus, né? Provavelmente aí é um caminho sem retorno. Eles vão ser demitidos mesmo. Alguns que conseguem se promover aí a motorista de ônibus vão ficar e outros vão perder o emprego. Isso aí soa muito ruim pra gente. A gente tá saindo num período aí de pandemia, né? Nem sei se tá saindo ainda, mas parece que já tá caminhando pra isso. Parece que já atingimos lá aquela situação. Caiu lá o sargento, né? Mas é assim mesmo, ao vivo, né? Acontece várias coisas e ele caiu, mas com certeza ele vai retornar aqui. Logo, logo o sargento volta de novo. A gente tá falando um pouquinho sobre segurança, né? Nos dias de hoje tem a convidada aqui, a Mariene Silva. Você é de qual bairro, Mariene? Eu sou do Bosco dos Eucaliptos, né? Mas... Olha, da Zona Sul aqui também, né? Isso, faço parte do programa de Vizinhos Solidários aqui da Zona Sul, né? E hoje a segurança tem sido uma coisa muito importante, mas ela tem tido êxito quando a comunidade se une, né? Quando os vizinhos aprendem a se conhecerem e traçam projetos juntos de um ajudar o outro nas dificuldades que tem, não só na parte de segurança, mas na parte social ali dos bairros, né? Da rua que moram, de lá que moram. Então é um desafio muito grande, que é trazer a confiabilidade desses moradores, junto com a APM e traçar um projeto de segurança juntos. Sargento Antunes está aí. Voltei. O sargento já voltou. E até legal um ponto que ela falou agora, sargento, né? Sobre os vizinhos estarem juntos, unidos, né? Aqui no Residencial União, o bairro onde eu moro, na Zona Sul, aqui na minha rua a gente tem um grupo só dos moradores, né? Então, assim, os moradores interagem muito um com o outro, né? Quando a gente vê alguém suspeito na rua. Então isso tem ajudado bastante, né? A segurança também de cada casa, porque um vizinho acaba cuidando da casa do outro, né? Isso é muito importante. Então, verdade. Eu atuei aí bastante tempo, né? Bastante tempo. E eu percebi o seguinte, que nós temos aí a Vizinhança Solidária. É um projeto interessante, é um projeto que dá resultado. Alguns projetos na APM, eu sinceramente acho que é política e não é eficaz. Mas esse programa da Vizinhança Solidária, ele realmente, ele é o olho que a gente não tem. Ou seja, a polícia não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mas quando você tem parceiros, né? E esses parceiros sabem da sua responsabilidade, eles nos ajudam. Então, em bairro, eu tive uma experiência aí no União. Quando iniciou o grupo, quando a gente iniciou um trabalho aí, houve uma redução aí de tanto de perturbação de sossego, de furto, de tráfico. Houve uma redução aí da ordem de 60%. É muita coisa. Então, ou seja, isso funciona. A Vizinhança Solidária, ela funciona. E nós temos que incentivar isso aí. Tudo que é bom, a gente tem que incentivar. Lógico que isso foge ao poder do município, né? É do Estado, é da Polícia Militar, é institucional. Mas foge do poder do município, que não é da Prefeitura. Mas o povo é do Estado. Então, nós temos que valorizar muito esse trabalho da Vizinhança Solidária e dar resultado. Nós reduzimos em números uma situação muito agradável aí, de você chegar e realmente ter o retorno. Fazia eu parte do grupo, mas por questões de colocar, às vezes, uma ocorrência, colocar alguma situação lá, o grupo achou que não deveria. E justamente isso era o retorno do nosso trabalho, que é mostrar para o povo que a gente realmente está ali. Quando alguém denuncia, quando alguém fala alguma coisa, nós vamos atrás e dar a resposta que a população precisa. Esse é um tema fundamental, viu? A Vizinhança Solidária, ela tem que... Ele é tão bom, eu costumo falar na polícia, que a Vizinhança Solidária é tão bom, é tão bom que quando todas as ruas aderirem ao programa, ele vai começar a ter ineficiência. Por quê? Não vai dar para atender todo mundo, né? Ou, com a redução criminal, nós conseguimos alcançar tão de vez aquela paz, né? Que a gente precisa aí para o nosso sono, para a nossa caminhada, para levar o filho no parque. Então, eu acho que a gente consegue ter uma segurança pública de primeiro mundo. Ou ela vai ser ineficaz, ou ela realmente atinge o objetivo, que é deixar a paz pública realmente para o povo de bem. Legal. Temos aqui, agora, entrou aqui um convidado especial, né? Pode falar um pouquinho, quem é você? Cadê ele? Está aqui. Vamos ver. Tudo bem, pessoal? É o Jonas. Boa noite, Jonas. Tudo bem com você? Tudo bem, estou vendo só. Ah, tá, ele entrou para participar, mas ele só ouvinte. Você quer fazer alguma pergunta? Falar alguma sugestão? Não, a minha intenção realmente é ouvir. Inclusive, eu estou no trabalho, eu não posso fazer muita pergunta. Então, tá bom. Vou voltar aqui. Lu, só apontar uma coisa. Eu faço parte aí do grupo do União, na parte de segurança. E eu fui junto com o Capitão Wagner. Fomos nós que implantamos a primeira rua, a antiga 37. Fomos nós que implantamos aí. Demorou um pouco para o pessoal aderir, né? As demais ruas aderirem. E hoje já são sete ruas implantadas na União. E realmente, desde que começou o grupo, o grupão, como a gente fala, acalmou muito. Hoje, raramente, a gente vê o grupo falar alguma coisa, pedir socorro. Até porque o pessoal está conseguindo entender que os olhos são de todos, as vozes são de todas, de todos. E com isso, eu não sei, eu acho que de uma forma muito boa, muito positiva, tem trazido um grande resultado aí, que é a calmaria que o pessoal precisa. Então, falta um pouco ainda. Nós temos a comandante aí, que está na linha de frente, a Capitã Alexandra, que se dispôs a dar continuidade no programa. É só as ruas se alinharem, mas o Residencial União realmente está de parabéns. Eu queria também... O Sargento Antunes, né? Você já tem bastante experiência, né? Se você tem alguma dica de como... Como proteger a nossa casa. Agora vai chegar o final do ano, né? E quando chega o final do ano, aumenta muito, né? Está picotando. É, mas eu entendi a... Eu entendi a pergunta da... Eu entendi a pergunta sua, Loura. Então, eu gostaria de saber... Bom, vamos lá. Nós é... Sim. Como que você poderia dar uma dica, né? Para as pessoas tomarem... Olha... Está conseguindo me ouvir agora, Capitão? Sargento. Capitão. Obrigado pela promoção. Sargento Antunes. Então, eu queria saber se você tem alguma dica... Para passar para os moradores, né? Aqueles que vão viajar... Bom, vamos lá. Eu entendi a pergunta dela. A dica é a seguinte, é a básica, né? Você não deixar luz acesa. Isso aí não ajuda em nada. O que você tem que fazer? Pedir para o seu vizinho, da direita, da esquerda, de frente... Olhar a sua casa, realmente, né? Recolher aquela... Recolher aquela correspondência que os caras vão colocando no... Na... Na... Negócio de pôr carta lá, naquele compartimento de pôr carta. Recolher aquilo lá, não deixar. Porque quando você deixa uma luz acesa, você está dizendo para o cara que não tem ninguém. Porque o cara passa de dia, luz acesa. Passa a noite, luz acesa. Então, você está facilitando ele identificar que aquela casa está vazia. É pedir para o seu vizinho, da direita, da esquerda, de frente... Tomar conta do seu imóvel. É assim que funciona. Isso é vizinhança solidária. Isso aí é um tomar conta do outro. Não é tomar conta da vida do outro, não. Mas tomar conta. Aí envolve patrimônio. Aí envolve a decepção, né? Quando o cara ali furta a casa ou rouba só a casa, ele não está roubando só o bem material. Ele está roubando o tempo seu de trabalho. O tempo seu que você estudou tanto para ter alguma coisa e vê um larápio lá e leva, né? Então, é complicado. Mas a dica básica... Básica. O que funciona, né? Vamos ser direto assim ao ponto. O que funciona? Fale com o seu vizinho. Avisa ele. A não ser que o seu vizinho não for de confiança, né? A não ser que o seu vizinho for ladrão da rua. Mas se não for, avisa. Avisa outros. Olha, eu estou indo viajar. Se ver alguma coisa, pode chamar a polícia. Porque até tal dia eu não volto, entendeu? O que acontece muito? O vizinho vê, para um carro na frente, entra. Aí o cara fala, mas eu achei que fosse. Eu achei que fosse parente. Eu achei. Por quê? Porque o vizinho não se comunica. As pessoas hoje não conversam, né? Às vezes você tem um vizinho que mora há 15 anos lá e fala, eu nunca vi esse cara. E é seu vizinho. A vida moderna hoje, ela atropela muito as coisas, né? Então é preciso se conhecer. É preciso que todos se ajudem. E nessa situação, a melhor coisa que tem é deixar. O meu telefone é esse. Eu estou indo para tal local. Se parar algum carro aqui, pode prender. Eu falo, é, pode chamar a polícia. Eu vou falar uma coisa com experiência. Eu estava uma vez patrulhando um bairro aí. E eu vi um caminhão parado em frente à casa. Aí eu fui, achei meio estranho. Falei, ah, esse horário aqui, vamos abordar para ver? Aí abordamos. Abordamos de boa. Os caras falaram que estavam fazendo a mudança e tal. Falei, cadê o proprietário da casa? Aí apareceu um cara se dizendo proprietário da casa. Mas o papo não batia. A gente já viu que era furto, né? Aí chamamos um apoio ali e tal. E prendemos todo mundo. Estava furtando a casa do cara. E o cara estava em Minas Gerais. Então, é complicado. A pessoa... Isso a gente conseguiu perceber. E a maioria dos furtos que tem, algum vizinho vê. Só que ele acha. Ele acha que é alguém. Mas a falha tanto é do proprietário da casa, né? Porque é seu vizinho. Você não avisou ele. Você está viajando. Então, a dica mais eficaz de segurança é essa. Nós vamos viajar. O que nós vamos fazer para deixar a nossa casa segura, né? Câmera, vocês viram que não resolve muito, né? Os caras olham para a câmera, roubam a casa. Depois levam a câmera junto, né? Quando eles não levam o CPU lá... Eu separei aqui. Eu separei aqui. É algumas coisas que as pessoas começam a usar para tentar deixar a sua casa segura. Que é a câmera que você está falando. A cerca elétrica, você acha que ela ajuda bastante? Não. Não também? Isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Ó, aí tem alarmes e sensores. Botão de pânico. E portão eletrônico. O que você acha? Ó, o portão eletrônico, ele tem que ser... Tem que ter uma trava. Já viu o jeito que os caras levantam o portão? Que é a facilidade? Eu vi isso aqui na minha rua. Então, quando a pessoa não põe a trava, não funciona. Infelizmente, nós sofremos de um mal maior. A gente acabou de falar, né? A gente tem experiência própria aí de prender 15 vezes a mesma pessoa na prática do furto. 25 vezes, 40 vezes, 70 vezes. Dá para acreditar? É isso aí. Então, enquanto a gente tiver uma justiça que não põe esses caras na tranca realmente, nós temos que tomar cuidado. Infelizmente, cerca elétrica, o melhorzinho nesse caso aí é o sistema de câmera que a pessoa pode acessar quando ela está no trabalho, está viajando. Se ela percebeu alguma coisa, ela chama. Mas o larápio aí, o ladrão, ele não liga muito não. Ele vai lá, se ele tiver um tempo de meia hora, ele rouba o que tiver que roubar e irra para fora. Então, ele não tem muita preocupação em ser reconhecido, porque a nossa justiça é muito falha. Não prende. Então, o cara está... E se for menor ainda, nada de braçada na justiça brasileira. Então, realmente, o que mais funciona é você ter esse link aí com seus vizinhos, avisar, né? Se perceber todos os vizinhos, aí vai para aquele lance da vizinhança solidária, todos os vizinhos acendam a luz, saem na frente, batem panela, ligam o 9-0. A polícia, ela está à disposição do povo. E nós não trabalhamos com erro. O problema é que a gente não consegue enxergar tudo, mas nós não trabalhamos com erro. Se a polícia for até aí, realmente era um primo do cara que veio ver se a coisa estava tudo certo. Beleza. Importante que não houve o furto, não houve o roubo, entendeu? Beleza. A polícia vai embora, vai para outra. Então, saiam todo mundo, façam barulho, porque se for o ladrão, ele vai embora. Ele não vai permanecer ali, porque ele já sabe que foi descoberto e é questão de tempo para a polícia chegar. Então, essas coisas são eficientes. Talvez esse lance da câmera aí, que por celular você consegue ver, daí você consegue acionar. Teve um lance, eu não sei se vocês viram isso aí. O rapaz, ele tem um apartamento em Ubatuba e ele estava nos Estados Unidos. Dado momento, ele deu uma olhada na casa dele e estava sendo roubada, estava sendo furtada a casa dele. Ele acionou a polícia lá nos Estados Unidos, conseguiu acionar aqui, foram lá e deram flagrante nos caras que estavam furtando o apartamento dele. Então, funciona? Funciona. Mas você vê, eu estou contando um caso. Eu não consigo contar um monte, porque não tem. Se os caras se esmarrem de levar, ele leva o seu aparelho, leva tudo, dá até tchauzinho na câmera para a gente que está roubando. Tchau, estou roubando aqui, estou indo embora. O mais eficiente, repito, são os seus vizinhos saberem para onde você foi, você deixar ali um telefone, caso haja algum imprevisto, ele poder te ligar. Essa é a parte que funciona. Todo mundo saber, todo mundo se cuidar, todo mundo saber que é tão ruim para mim ser furtado, ter o meu bem retirado, quanto para o meu vizinho da frente, da esquerda, da direita. Então, nós temos que nos policiar, nós temos que nos ajudar. Para esse final de ano, nós estamos num final de ano atípico também, não sabe se vai ter muita viagem, em virtude ainda da pandemia, que está forte ainda, mas para quem for viajar, a dica mais eficiente ainda é essa, avise, converse com o seu vizinho, fale para ele, olha, eu só volto daqui tantos dias, então se alguém encostar aqui, está errado. Chama a polícia, sai aqui na frente, converse com o cara, que eles vão arrapar fora. Ah, uma outra situação, uma outra, outra situação muito importante, NET, Luz, Sabesp, todas essas pessoas aí, porque existe um furto chamado, furto, é um furto estelionato, ele tem um nome mais, que é o furto, que é o seguinte, o cara chega, se apresenta, entra para dentro da sua casa, furto e você nem vê que ele furtou os seus equipamentos lá. Então, se não tiver agendado com a NET, com a Bandeirante Energia, com a Sabesp, seja lá com quem for, não pode deixar esse pessoal entrar para dentro da sua casa, que você vai ter problema. Corre um sério risco. Também cheguei a prender nesse bairro de vocês aí, um pessoal vendendo válvula para gás de cozinha, botijão de cozinha, aquelas válvulas lá, num preço absurdo, mas eles se valiam daquilo para entrar dentro da casa e cometer furto. Era uma quadrilha especializada lá de São Bernardo do Campo, que estava agindo aqui na nossa área. Então, nós conseguimos também prender essa turma. Mas isso foi também, não foi uma denúncia, foi um patrulhamento. A gente suspeitou e constatou isso aí. Então, é preciso que o povo nos ajude, seja o nosso ouvido e nossos olhos na rua também. Ajuda e ajuda muito a combater o crime. Legal. Aí, uma outra coisa que eu estava vendo é que tem pessoas que quando vai viajar ou vai fazer alguma coisa, por exemplo, vai na cidade, ela tranca a sua casa inteira. É um erro isso, né? Sargento? E pega a chave e coloca, assim, ou na área, em algum lugar, para uma outra pessoa que mora na residência chegar, pega a chave ali e abre e entra. Isso também é muito perigoso, né? Ah, com certeza. Se a gente sabe disso aí, o larápio lá, o vagabundo, sabe também. Então, ele vai procurar. É um facilitador, né? É um facilitador. Legal. E o furto, ele tem... Ele só tem agravante se houver o arrombamento da coisa, entendeu? Se eu arrombar, por exemplo, eu entrar na sua casa e arrombar. Vou dar um outro exemplo do seu bairro aí. Eu já cheguei a pegar... Eu já cheguei a pegar pessoas no telhado da casa, prender essa pessoa, pegar, pegar mesmo, meter o gema nele. Só que o proprietário, ah, não levou nada, não quero fazer nada. Quer dizer, é difícil, né? Você conseguir... Você sabe que é o cara que está furtando ali as residências. Não é só dele, é de todos. Você consegue pegar, porque é raro a gente conseguir dar um flagrante. Você consegue pegar e a pessoa, ah, não, mas não levou nada, não quero fazer nada. Aí, eu soltei o cara na porta da casa dele. Eu soltei. Então, vai embora. Não quer fazer nada. Não tem crime, né? Fica, mas você vai soltar ele aqui? Eu falei, ele estava em cima do seu telhado. Você está falando que ele não fez nada, não tem problema nenhum. Vai embora, vai com Deus. Até que a gente tromba ele na frente de novo, roubando outra casa. E por incrível que pareça, aconteceu justamente isso aí. Nós liberamos ele ali. Quando fomos dar uma volta ali para o campo dos alemães, ele já estava na prática do tráfico tropecente. Aí, prendemos ele pelo tráfico. É complicado. É difícil, né? Mas, existe. Nós temos o tempo todo que não dá moleza para vagabundo. Vagabundo, ele só entende uma coisa. Cadeia para ele, e até chegar o dia que alguém passa fogo nele. Daí, pronto, vai para o cemitério, não enche o mau saco de ninguém. Mas, fora isso, não podemos dar moleza para ele, né? É difícil. Complicado. Sargento, aqui andando no meu bairro, conversando com alguns moradores, eu tive a reclamação dos moradores da Rua 1, que, não sei se você lembra da Rua 1, ela é aquela que faz saída ali já para a Anguera. Ela tem uma vielinha, você passa ali e você vai sair lá na Avenida da Anguera. E ali acontece muito roubo no período da manhã e no final do dia, principalmente em relação a mulheres. Também fica ali a reclamação dos moradores. Gente, isso é reclamação de moradores, tá bom? Reclamação dos moradores da Rua 1 e da Rua 2 é que fica ali muitos meninos, né? De 14, 15, 17 anos, fumando também maconha, fazendo esses usos. E qual é a dica, né? De como fazer com que essas pessoas não fiquem mais ali, assim? O que seria importante? Porque já teve a câmera, né? Do COI, e mesmo assim já foi retirada. Então, os moradores ali, eles sempre estão reclamando sobre isso, a falta de segurança. Então, complicado, né? Você estava falando do... Eles ficam ali usando drogas e aproveita disso aí e comete os furtos ali. Realmente tem uma grande quantidade de reclamação de furto, tanto de celular, bolsa. Em dado momento não é nem furto, é roubo mesmo, porque chega dois, três e toma, né? Então, com o uso da força, já passa a ser roubo. Qual que é o problema disso aí? Nós acabamos de tocar. Nós temos uma legislação muito branda para quem pratica o furto e é menor de idade, né? Nós temos... Nós não temos a disposição total uma viatura para... Nesse momento, nesse horário específico, acontece muito roubo nesse local. Mas a demanda é grande, então, às vezes, não dá para atender, sabe? Faz um preventivo nesse horário, nesse local. Mas é até uma coisa que assim que eu estiver com a Capitão Alexandra, eu vou falar para ela, porque isso aí já é meio antigo. Eu fazia, quando eu estava de serviço, eu ainda encostava, quando eu comandava o policiamento aí, eu pedia para a viatura dar uma atenção, porque realmente isso aí já é antigo. Mas, como a gente comentou, que a gente ia falar um pouco de posse e porte de drogas, eu não sei se vocês sabem, mas o que aconteceu com a lei? Se você pega hoje as pessoas portando drogas, ela... e levar essa pessoa para um DP, não existe mais pena nenhuma para ela. A única coisa que existe é um termo chamado admoestação verbal. Então, se esse cara, ele for... se ele chegar no juiz, o juiz vai falar para ele, olha, nunca mais fume maconha, viu? Vai embora daqui. Então, acabou, né? Facilitou. Tudo que fala em tráfico e tudo que fala em entorpecente, a lei, ela vem facilitando. E se você pegar o nosso STF, que é um exemplo para o mundo de como as leis têm que ser bem seguidas, eles sempre estão soltando o traficante. Sempre. Se vocês acompanhar... A gente só fala de político, né? Mas se você... Por exemplo, vou te dar um exemplo mais recente. Proibiram que a polícia do Rio de Janeiro combatesse o crime no morro. Proíbe a polícia rodoviária federal de prender traficante. Muito dinheiro, muita gente envolvida, ministro envolvido, isso aí é demais, entendeu? Muita gente envolvida em cima do tráfico entorpecente, que causa o quê? Dor de cabeça para o povão. O povão sofre muito de maus representantes. Tanto você, quanto eu, que nós estamos... Nós estamos postulando aí um cargo público. Eu até um pouco diferente, porque eu já sou funcionário público há um bom tempo, né? Não sei se você é, me perguntei. Mas é... Tia Lu é professora? Eu sou pedagoga, mas eu tenho um ministério infantil, né? Onde eu prego a palavra de Deus para crianças nas igrejas. Então, foi por isso que eu virei Tia Lu. Ah, entendi. Então, o que acontece? A gente que está postulando essa condição de trabalhar para o povo, realmente nós temos que pensar no povo. Por quê? Porque eles estão amíngua. Elege um deputado, o cara vira casaca, ele pensa só no bolso dele, eu vou ficar rico e se dane o povo, né? Elege uma flor de lins aí, né? Você viu o que que deu, né? Ah, eu pego 50 crianças para tomar conta, depois eu mato o marido porque quer o poder. Então, se a gente não tomar cuidado com o poder, ele nos corrompe, ele nos torna uma pessoa muito mesquinha e pior do que aquilo. A gente sai pior do que quando a gente entra, né? Porque a gente entra puro, mas depois se corrompe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nós estamos sofrendo isso aí. Nós não temos deputado estadual bom, nós não temos deputado federal bom, nós temos uma corda de vagabundo nos STF, é tudo vagabundo, não dá para tirar um, não sobra um para a gente falar pô, esse cara é diferenciado. Tudo que você vai ver está envolvido em facilitação, sei lá, é demais, né? Eu estou falando isso aqui, você está vendo aqui atrás que tem a bandeira do Brasil aqui, é pelo Brasil, viu? Aqui não tem direita, esquerda, centrão, não tem nada. Eu sou patriota, né? Eu sou militar mesmo, militar de carteirinha. Então, a minha, o meu amor pelo Brasil é muito grande e a gente tem que lutar por esse país, porque cada dia é pior. Então, nós que estamos postulando, nós temos que realmente pensar no povo e hoje está a míngua, você não consegue. Teve uma vez, teve uma vez, eu citei um caso de 62 vezes que a gente prendeu uma pessoa, né? E eu levei esse cara para o DP. Aí, pô, 62 vezes ele já tinha ido, não só comigo, ele já tinha ido com um monte de pessoa. Aí, nesse dia, eu falei, pô, mas não pode ir desse cara com tudo isso. Aí começou a chegar mais filmagem, mais filmagem. Ele tentou estuprar uma mulher nesse dia e nós conseguimos pegar. E começou a chegar vários filmagens que ele estava agindo no bairro. Aí eu levei para o delegado, o delegado falou, mas vou fazer o quê? Aí eu liguei para um deputado. Eu falei, ô, deputado, o senhor precisa me ajudar a prender esse vagabundo aqui. Olha a situação. Aí eu mandei tudo para ele. Aí ele ligou para o juiz da vara da infância, porque era menor. Ligou para o juiz da vara da infância para poder a gente deixar ele lá dormindo na FEBEM, porque estava difícil. Ia ser solto de novo. Você vê o tamanho da dificuldade que a gente tem para trabalhar. Nós temos que envolver todo mundo. E o que a gente sente, a tristeza do povo hoje, e a nossa, é a nossa também, porque toda vez que você elege alguém, pronto. Já para votar no projeto de fulano, você põe 200 mil no bolso, você esqueceu aquele povo que votou em você. Então nós precisamos realmente ser diferente, fazer diferente, mostrar que a gente não quer só os 13 mil de salário por mês. A gente quer trabalhar realmente em função do povo. Legal. Bom, você falou aí de violência contra a mulher. Você tem alguma dica também para todas as mulheres se proteger nos dias de hoje, andando sozinha, porque tem uma grande insegurança. As mulheres, hoje em dia, foi feita uma pesquisa, elas têm medo de sair sozinhas. Você tem alguma dica de segurança para passar para as mulheres? Olha, a dica é básica. Primeiro é saber com quem você anda. Infelizmente, às vezes, a gente não sabe nem com quem a gente dorme, na verdade. É complicado. É verdade. Mas, é saber com quem você anda. Segundo, evitar locais escuros. É o local que a pessoa gosta de agir. O ladrão gosta de agir na noite, na escuridão. Então, evitar local escuro. evitar andar sozinha, andar com mais gente. Agora, a mulher, ela realmente, ela é um, ela é mais frágil do que o homem, para poder reagir a uma investida de um ladrão, uma investida. Mas, olha, eu vou ser sincero, a dica que eu deixaria de verdade, se puder, é entrar numa academia, fazer um jiu-jitsu, fazer um maitai, fazer alguma coisa para poder, entendeu? Agora aí, compra uma arma, entendeu? Vai se defender. É verdade, gente, a gente prega a bondade o tempo todo. E a gente se defende como? Você é uma menina que falou que faz um trabalho no ministério com as crianças aí. Então, você ora, você pede a Deus para que, não deixe o inimigo chegar perto da gente, lógico, lógico, tudo isso, e a gente tem fé, eu também sou cristão, com certeza, eu fui livrado de cada uma justamente por causa da fé que a gente tem em Deus, né? A gente escapou de muito aí pela vida nesses anos de policial militar. Então, a gente acredita nisso, mas, e quando foge? E quando foge disso aí? Como que nós vamos nos proteger? O homem, ele corre mais, ele pula muro mais fácil, ele sai no soco se precisar, ele tem um pouco mais chance de se defender, a mulher não. Então, eu acho que o direito, aí já vem uma coisa, uma questão mais, mais, é, complicada, né? Tem gente que é contra, outros não, mas eu acho que o direito da pessoa se defender, seja ela com arma de fogo, seja ela como for, é um direito sagrado, porque ninguém tem o direito de atentar contra a sua vida, ninguém tem o direito de atentar contra a sua liberdade sexual, não é isso? Imagina você ser estuprada, que sentido que tem isso, né? E você ainda não poder se defender. Então, hoje eu acho que nós tornamos, pelas leis que existem, uma sociedade muito dependente dos seus órgãos públicos, por exemplo, segurança pública, é tudo polícia, e não começa pela polícia, segurança pública começa justamente pela primeira, primeira situação que nós tocamos no assunto aí, que são aquelas crianças que estão lá no semáforo lá, vendendo a balinha, não era para ela estar ali, então era para a gente estar formando cidadão com qualidade, né? E hoje a gente não tem, então a gente sobrevive. Nós vivemos sim uma guerra civil, não pensa que São José, Caçapava, Jacareí, Taubaté, São Paulo, Guarulhos, olha só a megatrópole que a gente está falando, não pensa que isso aqui é calmo, não é não, a gente sobrevive, isso aqui, vocês veem aí, quando tem roubo a caixa eletrônico, tiro de fuzil à vontade, os caras matam por matar, entendeu? Um confronto direto com a polícia, muita resistência seguida de morte, por quê? Nós vivemos num país tranquilo? Claro que não, nós vivemos num país violento, e para viver num país violento, você tem que se defender, as pessoas boas hoje, ela não tem como, ela fica à disposição do Estado, ou à disposição do bandido, tomara que ela sempre venha à disposição do Estado, mas geralmente não dá, Estado falha, por isso que aumentou muito a violência doméstica, você não pune, entendeu? O nosso eixo, você pode ver, quando a gente for falar em segurança pública, você tem ali uma polícia que trabalha muito, uma polícia militar que trabalha muito, uma polícia civil que trabalha muito, e um judiciário amarrado por umas leis de 1941, que não evoluiu, então a gente tem muito problema de legislação, existe alguns entendidos aí no direito que diz o seguinte, o nosso código penal, apesar de ser de 41, ele é um código penal bom, o problema são as leis de execuções penais, que são as leis que dão ao vagabundo, ao mau elemento, uma série de direitos, quer dizer, então o cara pega uma pena de seis a doze anos, seis a trinta anos de cadeia, ele pega a pena de seis anos, ele fica no máximo oito, de oito a doze meses preso e está na rua, então a gente sempre vai bater numa tecla do seguinte, nossas leis não punem, quando não há punição, os caras nada de braçada, porque eles não têm medo, por isso que, para se defender, você tem que ter condição para isso, dificilmente você pega no sistema americano, vou citar o sistema americano, você não pega uma taxa lá de agressão à mulher ou de estupro tão alta como aqui no Brasil, porque elas têm como se defender, na casa, duvido que na casa de um deles lá não vai ter uma arma de fogo, então o cara pensa duas vezes, uma frase que sempre cobraram o Bolsonaro do seguinte, mas violência, se defende com violência? É, isso é verdade, para nós que fazemos segurança pública, a gente sabe que é verdade, não tem como o cara vir uma violência de um lado sem entregar uma rosa aqui, isso é utopia, a gente quer que isso aconteça, a gente quer a paz de uma maneira geral, nós temos países que, nossa, você vive muito tranquilo, mas não é a nossa realidade hoje, hoje nós vivemos uma guerra civil não declarada pelos nossos governos, veja o estado do Rio de Janeiro, veja o estado do Rio de Janeiro, lá acabou, lá é uma bagunça, a quantidade de fuzil, às vezes você vê uma filmagem da favela lá, desce 50, 60, 70 pessoas, todas carregando um fuzil, se aquilo ali não for guerra civil, eu não sei o que é uma guerra, então. É, hoje até vi, né, num grupo do WhatsApp que colocaram uma criança cantando um louvor enquanto estava passando várias pessoas com um fuzil na mão em frente à sua casa, lá no Rio de Janeiro, né, e o pavor daquela criança era tão grande que ela só sabia cantar, né, fica aí, realmente, o Brasil, ele não é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e nem o Brasil, realmente, hoje é um país tão seguro como as pessoas querem falar, né, mas você sabe uma coisa, Sargento Antunes, é o ProERD, o ProERD é um trabalho muito bacana, a minha filha participou do ProERD, meu filho também, mas a minha filha foi recente, e ela chegava aqui em casa contando cada coisa que ela aprendia lá no ProERD, ela tem uma admiração muito grande, né, pelos profissionais do ProERD, e é um trabalho que deve continuar sempre, né, o que você acha do ProERD? Maravilhoso, olha, nós temos aí dois profissionais excelentes que fazem a sua região, aí, que são o Cabo Queiroz e o Cabo Fábio, né, os dois que ministram as aulas do ProERD na região da Zona Sul, não sei se a sua filha está nessa região. Então, o ProERD, ele tem uma, na essência, o combate às drogas, né, mas durante esse período que o profissional ali, ele está dando aquelas aulas, chamando, mostrando que se droga fosse bom, não começava com, né, não se chamava droga, aquela história toda lá que eles passam para as crianças, ali você ganha muito, você ganha muito amigo, muita criança amiga, que com certeza no futuro não vai usar droga, né, veja bem, quando a gente fala, a gente até às vezes brinca, né, que a gente, quantas vezes eu falei, o Queiroz, o que vocês ensinam lá para a criançada lá, a gente combate tanto o traficante, né, você dá uma volta ali no campo dos alemães, aí você não acredita na quantidade de droga que a criançada vende e consome, a gente fala, o que vocês ensinam aí, vocês ensinam essa droga, que é impressionante, né, mas aí é uma brincadeira, né, até de mau gosto, mas a gente enche o saco dele, tamanha a importância do trabalho deles, imagina se não tivesse, né, imagina se não tivesse esse programa, que, é, alguns têm restrição, acham que a polícia não é, não é para estar na sala de aula, que deveria ser outros que ministrasse esse curso, não interessa, mas a polícia vai lá e faz, faz com dois profissionais muito bons, que é o Fábio e o Queiroz, e é um excelente programa, né, mostra para a pessoa que a droga não, não é o caminho, né, que a droga é o caminho, sim, da destruição, da família, da pessoa mesma, então, eu acho que é um programa que deveria ser ainda mais incentivado, né, os policiais de Proer, eles deveriam ter ainda mais condições de desenvolver o seu trabalho de uma maneira ainda mais eficaz, o Proer é fantástico, gente, a polícia militar, ela tem um corpo de cursos, né, ela, que ministra, que chega à população, que é excelente, é excelente, quando você vai mensurar isso aí em números, você vê que o objetivo daquela, daquele curso, ele é atingido, ele não é atingido só na situação de tirar a criança da droga, né, ali, o policial, ele é psicólogo, ele ouve cada coisa, tem coisa que, sabe, transcende, já tinha que envolver psicólogo, já tem que ajudar a família, então o policial de Proer, ele realmente conhece muito o que a população sente, e nós temos, quando eu falo isso aí, não é só para criança carente não, viu, eu estou falando de uma maneira geral, é o pai que, infelizmente, é violência doméstica, é o pai que tem arma, é o pai que é drogado, é a mãe que é drogada, é a criança sendo violentada, então, através do Proerde aparece muita coisa que a polícia militar consegue tirar proveito para melhorar a vida das pessoas, eu acho que é fantástico, o Proerde para mim é fantástico, eu só não consigo dançar a música do Leãozinho lá, mas é fantástico. Ah, eu achei tão legal essa música que eu até gravei no dia da formatura da minha filha e coloquei até no meu canal no YouTube. É legal, é legal. É o Dery, né, o Leão é o Dery, né? Eu acho que eu me diverti muito mais do que ela. Mas é legal, é fantástico. Se eu pudesse, eu fazia a aula do Proerde. É legal, é legal. Porque foi muito bacana, todas as coisas que ela contava, né, então foi muito bom. Agora vamos voltar aqui com a Mariene, né, Mariene Silva. Tem mais alguma pergunta? Sargento, nessa nova disputa aí de eleição, vai ser bem tenso, né, porque a quantidade de pré-candidatos é enorme, né? Passa de 600. Passa de 600. É muito grande. E como que vai ser para o senhor pela primeira vez disputar, né, um cargo legislativo? O senhor tem noção do que vai ser isso? A correria que vai ser? A batalha? Porque também a gente está num período de pandemia, onde, né, o país está vivendo uma situação financeira bem complicada, e eu acredito que o senhor não vai ter muitos recursos para fazer uma campanha com custo alto. Como que o senhor está se preparando para isso? Olha, realmente, né, a dificuldade acho que é para todos nós, né, Lu? O partido não tem dinheiro, eu sou contra o fundo eleitoral, eu sou contra, né, eu sou contra, desde de sempre, eu acho que nós vivemos um momento muito difícil no país, esse dinheiro devia ser revertido para a saúde. Os funcionários que estão na linha de frente, meu caso, caso da saúde, né, pessoal da saúde, não estão sendo valorizados como deveria ser, esse é o nosso Brasil, né, inclusive aí tendo o congelamento de promoção, congelamento de quinquênio, sexta parte, coisas que vocês acho que não estão acompanhando, então, todo mundo que combate realmente, mas aquele que combate mesmo, o bombeiro que vai lá buscar, o guarda municipal que vai lá atender, o policial que vai lá atender, os profissionais que estão na linha de frente, área de saúde, médico, enfermeiro não são valorizados, infelizmente nós temos dor de cabeça, então, eu acho um desrespeito com a causa pública usar dinheiro público, realmente ainda não sei como é que vai ficar, eu estou trabalhando muito, eu estou correndo atrás de parceiros aí, sei da dificuldade, a campanha vai ser nesse nível aqui, trocando ideia através de live, explorando as redes sociais, que eu ainda não sou muito bom nisso, mas a gente tem que ficar, vai ter que aprender, e gastando o sola de sapato, não tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente tem que correr atrás, é a primeira vez que a gente está saindo candidato, a gente sabe das composições, a gente sabe que lá por cima a história é outra, a gente fica ralando aqui embaixo, mas quem decide são os presidentes de partido, quem vai com quem, então, para a gente não cair nessa lenga-lenga e depois ficar sendo amarrado pelo partido, de que, ó, você ganhou, então, agora você tem que votar isso para o partido, partido, eu não estou nem aí com o partido, eu já estou bem, sendo bem claro, a minha meta é atender esse povo aí, eu tenho muitos anos trabalhado para o povo, tanto é que na polícia militar, eu tenho, a maior honraria da polícia militar, eu tenho, que é a láurea do mérito pessoal em primeiro grau, qualquer policial que você vê com aquela medalhinha branca no peito, é porque aquele cara lá ele é diferenciado, então, eu consegui chegar nessa, e é difícil, viu, é muito difícil, então, a gente tem serviço prestado ao povo, e não pode ser num momento tão triste como esse, o mundo está vivendo, não seria diferente aqui em São José dos Campos a gente querer se dar bem, querer dinheiro, querer fazer articulação, querer se amarrar, eu se eu pudesse, eu queria ser candidato por CPF, mas não pode, então, a gente tem que seguir certa cartilha do partido, mas eu não estou amarrado com isso, eu não estou amarrado com isso aí não, se lá na frente vier me cobrar, pode me expulsar, pega a cadeira para vocês aí, faz o que quiser, que se eu tiver que trair o povo, eu até deixo de ser vereador, verdade, a minha meta é não trair o povo, que a gente já está cansado de ver, a gente está triste de ver, e eu tenho uma história de muito combate, muito combate, eu sempre defendi esse povo aí, sempre defendi, eu fui eu fui homenagear de São Paulo com a medalha constitucionalista de 32, que já é por relevante serviço prestado ao povo paulista, fui homenageado aí na Câmara Municipal de São José por muito trabalho, então meu nome é quase que trabalho, e aí o sobrenome é hora extra, eu gosto de trabalhar, estou sentindo até falta porque eu estou afastado, então a gente fica até sentindo falta de trabalhar, tem que desacelerar um pouco e mexer na campanha, mas eu acho que não só eu, a gente tem uma equipe boa, eu não conheço todos os pré-candidatos que saíram pelo PL, não conheço todos, mas eu vejo que ali tem umas pessoas boas ali, e se ganhar eu acho que vai representar bem, eu acho que tem, eu gosto muito da Coronel Nicolucci, eu acho que nós vamos estar bem se ela ganhar como prefeita, ela é humana, isso eu posso falar que eu trabalhei com ela, diretamente com ela, ela é humana, é uma mulher que tem uma cabeça fantástica, diferenciada, então eu acho que a nossa campanha realmente vai ser gastando saliva, gastando sola de sapato, e se a gente conseguir parceiros, vamos correr atrás, vamos, se os caras honrar isso aqui que está atrás de mim, Brasil, nós temos um dever patriota, de fazer com que a vida dos outros seja melhor, e um dever humano, que realmente é ser melhor, quando você faz o seu melhor, você facilita a vida de alguém, então isso para mim é, vai ser nesse ritmo aí, não aceito interferência, lógico, eu não sou mandatário não, mas eu não aceito interferência para fazer coisa errada, nunca aceitei, então não vai ser agora, mais velho ainda, com 50 anos, quase aposentando na polícia aí, não vai ser agora que eu vou mudar esse jeito de querer sempre o melhor, para o nosso povo aí, então vai ser assim, campanha pobre. Também tenho muito orgulho, a gente está fazendo parte aí da família do PN, junto com a Coronel Eliane Nicolucci, e os outros pré-candidatos, né, bom, agora a gente vai encerrar aqui a nossa entrevista, hoje com o Sargento Antunes, quero agradecer a Mariene pela participação, que Deus te abençoe, viu, muito obrigada, e também estou encerrando, por quê? Porque eu e o Sargento Antunes temos que assistir a live oficial do hashtag ouvir sãojosenesjc.com.br, não é, Sargento? É, se não, já já a Coronel puxa a nossa orelha, né? É, oi, eu falei, quem é daqui da cidade de São José dos Campos tem esse presente aí, olha, a Coronel Eliane Nicolucci, ela quer estar mais perto da população, vocês vão ter um representante futuro, né, que tem essa preocupação com vocês, então acesse agora www.s, opa, já falei errado, né? Não é sério, é www.sjc.com.br, www.sjc.com.br Ouvir, São José. Ouvir, São José. Preciso ouvir. Vou colocar aqui, ó, no comentário. Foi um prazer aí participar dessa live. Valeu. Prazer, todo mundo. E a gente começa a falar, devia ser umas três horas, Porque tem coisa aqui ainda, ó, eu fiz um rascunho. Nossa, tem muita coisa. Tem coisa pra falar aqui ainda, mas já deu pra dar uma... Deu pra adiantar um pouco, assim, aquilo que é básico, deu pra falar. Legal. Obrigado por você ter me convidado aí, obrigado, Mariene. Mariene, sempre confundo, mas é, que Deus abençoe a todos vocês aí. Estamos sempre à disposição, viu? E quem tiver pergunta, depois que você assistir essa live, pode colocar aí no comentário, o Sargento Antunes, ele vai ter acesso a todos os comentários, depois, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestões, pra poder estar falando com ele. Sargento, você tem algum número de contato, ou uma página, ou o Facebook, que as pessoas podem acessar mais rápido até você? Bom, o Facebook é José Carlos Antunes, entrou lá, você já vai ver esse cara aqui. E o telefone, o WhatsApp, pode perguntar à vontade, 9-9-1-5-1-19-4-1. Fiquem à vontade. Ah, muito bem. Parabéns. Deus te abençoe, abençoe o seu lar, de sua família. E, Marielle, muito obrigada mesmo, pela sua participação. Muito obrigada a vocês. Minha continência a vocês. A Marielle está fazendo melhor do que eu. É assim, né? É assim. Show. Abraço a todos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau.